Prêmio 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 Tiro 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 Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Vela 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 Unha 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 Maio 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 De várias De várias De várias De várias De várias Costa 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 Pensar 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 Par 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 Prêmio Prêmio Tiro Tiro Armário de roupa Armário de roupa Vela Vela Unha Unha Maio 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 De várias De várias Costa Costa Pensar 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 Par 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 Lado Fora Lado Fora Lado Fora Lado Fora Algum Lcado Algum Lugar Algum lugar Algum lugar Já Já Vizinho 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 Empresa Empresa Gravata 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 Banho 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 Consertar 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 Chato 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 Introduzir 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 Lado fora Lado fora Algum lugar Algum lugar Já Já Vizinho Vizinho Empresa Empresa Gravata Gravata Banho 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 Introduzir. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Sentar. 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 Diferente. 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 Ensinar. 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 Objetivo. 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 Puxar. 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 Continuar. 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 Restaurar. 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 RESTAURAR DORMIR 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 PERFEITO 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 PERQUÊ PERQUÊ SENTAR SENTAR DIFERENTE DIFERENTE Ensinar Ensinar Objetivo Objetivo Puxar Puxar Continuar Restaurar Restaurar Dormir Dormir Perfeito Perfeito Ganho 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 Pekoc 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 Marsu Março 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 Faculdade 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 Rapidamente 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 Bolha Cozinha 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 Cuidado 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 Abraço 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 Dor de Dente Dor de Dente Dor de dente Dor de dente Ganho Ganho Pacote Pacote Março Março Faculdade Faculdade Rapidamente Rapidamente Bolha Bolha Cozinha Cozinha Cuidado Cuidado Abraço Abraço Dor de dente Dor de dente Ocultar 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 Tímido 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 Do que Do que Do que Do que Do que Do que Dinosaur Dinosauro Dinosauro Much dance Meidstent 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 Frase 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 Movimento 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 Oposto 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 Sujeito 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 Ocultar Ocultar Tímido Tímido Do que? Do que? Morto Morto Dinossauro Dinossauro Mais distante Mais distante Frase Frase Movimento Movimento Oposto Oposto Sujeito Sujeito Estante 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 Envergonhado 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 Chinês 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 Causa 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 Acima 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 Servir 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 Esperar 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 Pega 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 Pegue, amarbo, 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 oitavo, oitavo. Oitavo, estante, estante, envergonhado, envergonhado. Chinês. Chinês. Causa. Causa. Acima. Acima. Servir. Servir. Esperar. Esperar. Pegue. Pegue. Amarbo. Amarbo. Oitavo. Oitavo. Vestem. 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 Confiar em. Confiar em. Confiar em. Confiar em. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Pista. Lista 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Quarto 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 Machucar 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 Vários 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 Estrangeiro 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 Moderno 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 Vestem Vestem Confiar Confiar em Confiar em Dor de cabeça Dor de cabeça Lista Lista Nada O suficiente O suficiente Ou ainda Seja Quarto O suficiente Quadro Cuarto O suficiente Quarto Uimo O suficiente Vários. Estrangeiro. Estrangeiro. Moderno. Moderno. Corrigir. 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 Bastante. 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 Acidente. 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 Estúpido. 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 Em dobro. Em dobro. Em dobro. Em dobro. Ambos. 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 Ambos Cidade 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 Frustrar 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 Grau 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 Perigoso 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 Corrigir Corrigir Bastante Bastante Acidente Acidente Estúpido Estúpido Em Dobro Em Dobro Ambos Ambos Cidade Cidade Frustrar 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 Grau 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 Mau 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 Estação 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 Brilhante 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 Deitar 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 Caminhava 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 Linha 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 Reclamar 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 Chão 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 Manter 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 Mau Mau Estação Estação Briante Briante Rocha Rocha Deitar 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 Caminhava Caminhava Linha Linha Reclamar 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 Até 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Partida 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 Tesouro 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 Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Assim 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Tonte 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 Recioso 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 Até Até Por sorte Por sorte Partida Partida Tesouro Cussar Arranhão Cussar Arranhão Assim Assim Por favor Por favor Tonto Tonto Recioso Recioso Academia Academia Nervoso 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 Acreditam 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 Cola 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Universidade 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 Ton 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 Leer 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 Medo 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 Parece 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 Acreditam 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 Cola Cola Além disso Além disso Além disso Além disso Universidade Universidade Tom 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 Ler 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 Medo 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 Parece 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 Respeito 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 Erro 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 Estranho 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 Batata 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 Maravilha 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Assustado 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 Globo 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 Teatro 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 Excitar 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 Passar 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 Erro Erro Estranho 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 Batata Batata Maravilha Maravilha Pedir Desculpas Pedir Desculpas Pedir Desculpas Assustado Assustado Globo Globo Teatro 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 Esqueço, 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 aluno, 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 aluno. Ciência, 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 ciência. Senhor, 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 senhor. Cláudio, claramente. Claramente Claramente Nava 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 Contar 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 Quadra 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 Rápido 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 Corrida 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 Esqueço Esqueço Aluno 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 Ciência Ciência Senhor 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 Claramente 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 Nada 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 Acredita Contar 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 Corrida Privado 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 Aventura 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 Achares 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 Compartilhar 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 Cedo 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 Querida 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Só 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 De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma Azidar 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 Privado Privado Aventura 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 Cedo. Querida. Querida. Por aí. Por aí. Só. Só. De qualquer forma. De qualquer forma. Azidar. Azidar. Ignorar. 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 Rosa. 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 Emprestar. Emprestar. Imprestar. Imprestar. Pertencer. 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 Suave. 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 Secum. 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 Acordado. 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 Ladra-o. 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 Ladrão Dar 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 Ainda 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 Ignorar Ignorar Rosa Rosa Emprestar Pertencer Pertencer Suave Suave Século Século Acordado Acordado Ladrão Ladrão Dar 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 Ainda Ainda Entra 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 Entrada 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 Mercado Mercado Exposição 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 Delicioso 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 Lago 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 Oceano 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 Favorito 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 Ouvir 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 Entrada, entrada, mercado, mercado, exposição, exposição, delicioso, delicioso, lago, lago, oceano, oceano, favorito, ouvir, ouvir, presente, presente, poeira, 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 difícil, 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 através, 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 máquina, 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 reparar, 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 preguiçoso, 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 comparecer, 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 fio, 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 saco, 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 minguei, 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 poeira, 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 difícil, 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 através, 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 máquina, máquina, reparar, 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 preguiçoso, preguiçoso, niim,πως, ficou deše, parecón, por cintura, comparecer, fio, 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 supe, saco, saco, nhưng, arring, Ninguém Sangue 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 Empurrar 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 Restejar 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 Espalhar 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 Lágrima 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 Vida 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 Salve 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 Clar 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 Prisão 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 Sangue Sangue Empurrar Empurrar Restejar Restejar Espalhar Espalhar Lágrima Lágrima Vida Vida Salve 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 Sem Sem Clar 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 Visão Visão Conter 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 Comter Dor de estômago Guarda-chuva 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 Andida 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 Prática 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 Baixo 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 Confortável 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 Capitão 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 Ilha 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 Descasca 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 Conter Conter Dor de estômago Guarda-chuva A medida A medida Prática Prática Baixo Baixo Confortável Confortável Capitão Capitão Ilha Descasca Descasca Aceita Aceita Solgav 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 Senhorita Sra. Rita Dor 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 Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Escolher 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 Interessante Fornecem 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 Dedo 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 Aceita Aceita Salgado Salgado Senhorita Senhorita Dor Dor Aviso prévio Aviso prévio Escolher Escolher Metade Metade Interessante 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 Fornecem Fornecem Dedo 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 Deixei 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 Pausa 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Hábito 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 Escolar 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 Inteligente Computador 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Desde há Maio 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 Meio Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Deixei Deixei Pausa 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 Com um ouro Com um ouro Hábito Hábito Escolar Escolar Inteligente Inteligente Computador Computador Desde há Desde há Meio 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 Duas Vezes Duas Vezes Duas Desenhar 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 Maneira 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 Remédio 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Encontrar 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 Quere 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 Ou Conhecer 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 Permitir. 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 Desenhar. Desenhar. Maneira. Remédio. Remédio. Lidar com. Lidar com. Encontrar. Encontrar. Quer. Quer. Ou. Ou. Conhecer. 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 Morceria. Morceria. Permitir. Permitir. Silencioso. 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 Primeiro. Primeiro. Primeiro Lavanderia 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 Varrers 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 Areia 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 Favor 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 Levantar 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 Construir 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 Sexto 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 Silencioso 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 Primeiro Primeiro Lagardaria Lavanderia Lavanderia Varrers Varrer Areia Areia Favor Favor Levantar Levantar Construir Construir Seis tu Seis tu Tal Tal Milhares 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 Sempre 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 Diferença 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 Falha 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 Terrible 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 Peça Peça Tamanho 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 Melhor 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 Sempre 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 Viagem 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 Diferença 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 Tamanho Takama Tamanho 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 Levanta Tamanho Terrível Peça Peça Tamanho Tamanho Parulhento 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 Forma 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 Qualquer 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 Sobre 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 Colhaita 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 Mesa 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 Amendoim 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 Parulhento Parulhento Forma 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 Qualquer 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 Meção 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 Sobre 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 Alto 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 Colhaita 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 Seu Seu Mesa 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 Amendoim 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 Aldeia Aldeia Explicar 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 Expressar Lançar Arrumado 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 Grande 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 Escapar 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 Jovem 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 De praia De praia De praia De praia Magnético 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 Aldeia Aldeia Explicar Explicar Expressar Expressar Lançar Lançar Arrumado Arrumado Grande Grande Escapar Escapar Jovem De praia De praia Magnético Magnético Juntz 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 Jiléia 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 Crescers 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 Garagem 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 Boa 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 Criança 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 pressa 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 balanço 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 pedir emprestado pedir emprestado pedir emprestado pedir emprestado clutar 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 junte-se 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 geleia geleia crescer crescer garagem garagem boa boa criança 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 pressa 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 balanço 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 pedir emprestado pedir emprestado clutar Cultar Cultar Qual? 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 Diariamente 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 Contundent 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 Greve 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 Mente 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 Leve 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 Passado 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 Estes 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 Mordida 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 Ódium 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 Qual Qual Diariamente Diariamente Contundente Contundente Greve Mente Mente Leva Leva Passado Passado Estes Estes Mordida Mordida Ódium Ódium Coragem 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 Filme 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 Passatempo 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 Segue 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 Trazer 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 Trabalhos 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 Apreciar 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 Lobo 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 Isto 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 Perdão 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 Coragem Coragem Filme 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 Passatempo 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 Segue Segue Trazer 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 LOBO ISTO ISTO PERDÃO PERDÃO TRAVALHO 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 PILOTO 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 COPIA DE COPIA DE COPIA DE COPIA DE COPIA DE COPIA DE PAÍS 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 VESIBOL 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 AMBULÂNCIA 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 ESPERO 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 Brilho 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 Contagem 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 Taxi 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 Trabalho Trabalho Piloto Copia de Copia de País País Vesibol Vesibol Ambulância 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 Espero 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 Brilho 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 Contagem Contagem Taxi 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Cicar de Lapis Ambulância Criu Crio Crio Lenço 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 Capaz 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 Verato 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 Bravo 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 Nunca 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 Doce Doce Somente Somente Em breve Em breve Ficar Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Crio 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 Lenço 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 Capaz 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 Verato 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 Nunca 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 Dos 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 Dentro 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 Público 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 ESPAÇO 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 ARANHA 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 POEMA 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 SHATIALP CHATIAD 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 PLACA 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 DESENH ANIMABO DESENH ANIMAVO Desenho animável Desenho animável Banheiro 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 Parabéns 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 Dentro Dentro Público Público Espaço Espaço Aranha Aranha Poema Poema Chateado Chateado Placa Placa Desenho animável Desenho animável Desenho animável Desenho animável Banheiro Banheiro Parabéns 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 Sluitário 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 Helicóptero 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 Trancar 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 útil atrás 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 trimestre 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 lugar 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 também 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 preferir preferir tradicional 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 solitário 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 helicóptero 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 trancar 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 útil 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 atrás 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 trimestre trimestre e 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 também 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 preferir preferir tradicional 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 entrar 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 classe Preencher 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 Martelo 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 Valioso 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 Solo 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 Torante 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 Caverna 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 Golpe 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 Sétimo 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 Entrar Entrar Cláss 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 Preencher Preencher Martelo Martelo Valioso 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 Solo 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 Torante 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 Caverna 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 Golpe 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 Sétimo Sétimo Engenheiro 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 Quadrinho 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 Cola 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 Exceto 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 Compreendo 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 Grama 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 Desaju 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 Pente 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 Graduado 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 Graduado. Pasta de dentes. Pasta de dentes. Pasta de dentes. Pasta de dentes. Engenheiro. Engenheiro. Quadrinho. Quadrinho. Cola. Cola. Exceto. Exceto. Compreendo. 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 Grama. Grama. Desajo. Desajo. Pente. Pente. Graduado. Graduado. Pasta de dentes. Pasta de dentes. Quê? 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 Juntos. 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 Com fome. Con fome. Com fome Com fome 10 10 10 10 Cava 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 Osso 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 11 11 11 11 Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Outro 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 Lagoa 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 Que? Que? Juntos 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 Com fome Com fome Deve Deve Cava 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 Osso 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 Onde? Onde? Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Outro 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 Lagoa 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 Degate Cansado 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Encontro 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 Paz, 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 paz. Paz, paz, paz. Discurso, 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 discurso. Cronograma. Por que? Casal, 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 casal. Círcul, círcul, círcul. Guia, 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 guia. Cansado. Cansado. Agência dos Correios. Agência dos Correios. Encontro. Encontro. Paz. Paz. Discurso. Discurso. Cronograma. Cronograma. Por que? Por que? Casal. Casal. Círculo Círculo Guia Guia Olavo 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 Mover 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 Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Cenário 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 Jornal 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 Perdoar 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 Museu 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 Pesado 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 Estilista 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 Ordem 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 Ao lado Ao lado Mover Mover Alguma coisa Alguma coisa Cenário Cenário Jornal Jornal Perdoar 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 Museu Museu Pesado Pesado Estilista 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 Ordem Ordem Apesar 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 Gastar 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 DICIONÁRIO 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 VENDA 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 PESSOA 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 DÉCIMA PRIMEIRA DÉCIMA PRIMEIRA DÉCIMA PRIMEIRA DÉCIMA PRIMEIRA CAMPO 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 RICO 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 MUITO PEQUānO MUITO PEQUENO MUITO PECENO MUITO PEQUENO MUITO PEQUEENO MUITO PEQUENO Honesto. 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 Apesar. Apesar. Gastar. Gastar. Dicionário. Dicionário. Venda. Venda. Pessoa. Pessoa. Décima primeira. Décima primeira. Campo. Campo. Rico. Rico. Muito pequeno. Muito pequeno. Honesto. 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 Selva. 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 Recusar. 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 Contra. 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 Milagre. 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 Troca. 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 Castelo. 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 Sombrio. 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 Confundir. 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 Frequentemente. 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 XADREZ SELVA SELVA RECUSAR RECUSAR CONTRA CONTRA MILAGRE MILAGRE TROCA TROCA CASTELO CASTELO SOMBRIO SOMBRIO CONFUNDIR CONFUNDIR FREQUENTEMENTE FREQUENTEMENTE XADREZ XADREZ ZYUMITZ 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 PROBLEMA 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 BASQUETBOL BASQUETBOL Basquetebol Basquetebol Famoso 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 Momento 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 Deve 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 Diligente 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 Ic 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 Calma 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 Ensolarado 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 Limite Limite Problema 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 Basquetebol 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 Famoso Famoso Momento Momento Deve 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 Calma Ensolearado Ensolearado Dinheiro 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 Vai 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 Gritar 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 Culpa 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 Óleum 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 Palácio 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 Louco 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 Casar 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 Geral 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 Dinheiro 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 Vai 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 Doutro Vai Gritar Culpa Culpa Óleo Óleo Palácio Palácio Pote Pote Louco Louco Casar Casar Geral Língua 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 É maioria É maioria É maioria É maioria É maioria Tornar-se 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 Grosseiro 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 Friado 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 FAIXA DE PEDESTRE RUZE 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 QUANQUER COISA QUANQUER COISA QUANQUER COISA QUANQUER COISA SIGNIFICAR 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 FEBRE 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 LÍNGUA 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 A MAIORIA A MAIORIA TORNAR-SE 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 GRUCEIRO 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 FRIADO 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 FAIXA DE PEDESTRE FAIXA DE PEDESTRE RUZE 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 QUANQUER COISA QUALQUER COISA SIGNIFICAR 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 FEBRE AMIGÁVEIS 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 ESPIRRAR 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 Groa 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 Precisar 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 Parente 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 Penso 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 Nos 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 Retorna 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 Importante 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 Qualquer pessoa Amigáveis Amigáveis Espirrar Espirrar Croa Croa Precisar Precisar Parede Parede Anjo Anjo Nóis Nóis Retorna 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 Importante Importante Qualquer pessoa Qualquer pessoa Toss 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 Dividir 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 Proprio 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 Segundo 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 Registro 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 Poderia 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 Discutir 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 Certo 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 Muito 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 História 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 Tosse Tosse Dividir 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 Registro. Poderia. Poderia. Discutir. Discutir. Certo. Certo. Muito. Muito. História. 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 História.